Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui eu tenho, aqui eu vou fazer essa carne hoje e vou mostrar pra vocês. Essa carne aqui é assém, aí aqui eu já coloquei colorau e alho. Aí aqui eu tenho uma cebola, esses pontinhos vermelhos aqui é pimenta de moça. Vou colocar aqui, aqui eu tenho pimentão verde, vermelho e tomate. Vou colocar uma pimentinha também de cheiro aqui, esses temperos que eu tô colocando tudo é a gosto, gente. Se quiser colocar outro tipo de tempero, pode colocar. E vou colocar um pouco de cuminho, isso aqui só. Vou deixar aqui um pouco pra pegar os temperos, aí eu venho mostrando pra vocês. Vou fazer essa carne aqui a pedido de uma escrita. Prontinho. Aí eu vou cobrir aqui e já eu volto mostrando pra vocês. Aí quando eu venho já vou lá pro fogão lá. Pronto, gente, já deu o tempo da nossa carne pegando uns temperos. Aí aqui eu vou ligar aqui o fogo. Colocar um pouco de óleo aqui. Vou deixar esse óleo esquentar. Pra me colocar alho. Pra fritar aqui o nosso alho. Que bonita aqui a nossa carne. Deixar o óleo aqui pra me juntar a carne. Que bonita aqui. Que bonita aqui. Pronto, agora eu vou pintar aqui a tarra. Vou refogar aqui essa carne, aí eu venho mostrando pra vocês, porque senão o vidro vai ficar muito longo. Pronto, gente, a carne já deu uma boa refogada. Aí aqui eu vou... Aqui eu vou colocar água. Colocar água e vou tampar pra cozinhar a carne. Aí depois eu venho mostrando pra vocês, colocando a verdura. Ó, eu falei que ia só colocar batatinha e cenoura, só que eu fui ver lá na geladeira, achei mandioca. Tinha uns pedaços de mandioca lá, nem lembrar. Vou colocar também. Aí já eu venho mostrando pra vocês. Ó, já tá tudo aqui cortadinho, ó, a mandioca, a cenoura e a batatinha. Aí, daqui a pouco, eu venho mostrando pra vocês. Pronto, gente, depois de 15 minutos, que ela pegou pressão, vou desligar pra mim ver essa carne como é que tá. Aí, ó. Aí eu venho mostrando, vou deixar sair aqui a pressão e venho mostrando pra vocês. Pronto, ó, a nossa carne já está cozida. Ó, tá bem cozidinha. Agora aqui eu vou juntar a cenoura. Aqui eu tenho uma cenoura e meia, cenoura pequena. Vou colocar aqui a cenoura. Vou colocar água, porque só ficou no molho. A água secou, só ficou no molho. Então, vou ter que colocar água pra cozinhar os nossos legumes. Aqui eu tenho quatro batatinhas também, pequenas. Mas eu acho que eu vou deixar a cenoura cozinhar um pouco, porque a cenoura demora mais. Se eu colocar a batatinha agora, a batatinha vai cozinhar e vai ficar esmagaiando, e eu não quero. Aí eu vou deixar cozinhar aqui um pouco a cenoura. Depois eu venho mostrando, colocando a batatinha e a mandioca. Pronto, agora eu vou colocar as batatinhas. Um pouco lavadinha já. E aqui eu vou colocar a mandioca. Essa mandioca aqui é daquelas que a gente compra no sobremercado, a gente já compra no saquinho, já corta os pedaços. Aí eu peguei os pedaços e piquei assim, pedacinho assim. A gente compra a vácuo no sobremercado. Aí eu vou colocar aqui, ó. E não vou, vou colocar pressão não, deixar cozinhar assim. Olha que bonita que tá aqui, ó. A nossa carne. Aí eu já, eu venho mostrando pra vocês, finalizando aqui, tá bom? Já eu volto. Pronto, gente, a nossa carne com legumes já ficou pronta, tá aqui, ó. Aqui, ó, que delícia, tá tudo cozidinho, ó. A batatinha, ó, a mandioca chega de, ó, desmanchou. Aqui a nossa delícia, aqui eu vou... Colocar um pouquinho de cheiro verde. Aí eu vou... Eu vou colocar em outra vasilha pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, já virei aqui. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, só um pouquinho, só pra... Ficar um verdinho aqui. Aí tá. E tá, ó, a nossa delícia aqui, ó, de carne com legumes. Tá aqui, gente. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa aquele like, aperta o sininho pra receber as notificações. Tá aqui, ó. Quando eu postar outros vídeos, vocês receberem as notificações, aí tá aqui, ó. Essa delícia de carne com legumes. Fica todos com Deus. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês essa delícia de carne com legumes. Então tá bom. Fica todos com Deus. Fui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.